Eu estou aqui com o teclado TC182 da Multilaser, vou dar aqui o meu ponto de vista do que eu achei do teclado, ele funciona bem, tem as teclas multimídia, tem as teclas aqui como vocês podem acompanhar, abrem normalmente, tem a função de tirar o som, deixar no mudo, aumentar e diminuir o volume, tem a opção de calculadora, dentre outras funções, as teclas dele até que são macias, todas funcionam bem, os menus funcionam, as teclas de acesso, no mais ele é um bom teclado, o que deixa desejando esse teclado no meu ponto de vista, não é nem o fato das teclas serem todas juntas, não tem aquele espaçamento normal que tem nos outros teclados, é o fato de ela vir nessa cor azul, porque no escuro, se você não tem uma boa iluminação, você não consegue ver bem as teclas, isso é um ponto muito ruim nesse teclado, ele é USB, mas de tudo que eu acho, de tudo que tem nele, a única coisa ruim que eu acho, é as teclas não terem uma iluminação, ou não virem na cor branca, para poder distinguir melhor, para você digitar no escuro, só com a luz do monitor, é muito ruim, você tem muita dificuldade, eles poderiam ter melhorado nisso, é um teclado bonito, bom, mas, o fato deles terem mantido essas teclas na cor azul, para você que usa em um ambiente noturno, gosta de jogar, ou precisa digitar alguma coisa, ir na sua casa, e está de noite, não tem nenhuma iluminação, é muito ruim essas teclas, se vocês comprarem esse teclado, pensem bem nesse caso, eu vi outras opções de teclado, desse mesmo estilo, com essas teclas, baixinhas, teclas estilo netbook, que são boas, porém, elas são impressas, né, as letras, os números são impressos na cor branca, isso eu acho que é um diferencial bom, né, se você não tem problema de as teclas terem essa cor, é um teclado bom, mas, se você como eu, tem uma dificuldade para digitar em um ambiente escuro, só com iluminação do monitor, é melhor pensar duas vezes na compra desse teclado, essa é a minha opinião, porém,